Olá pessoal, sou Sérgio Eri Moraes e gostaria de fazer um convite bem especial a vocês. Na próxima semana, acontecerá em Aracaju o 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. E dentre as várias atividades do evento, estaremos retomando a comissão técnica que trata do planejamento e gestão de recursos hídricos. Não preciso nem reforçar a importância desse tema. Então, junte-se a nós. Na quinta-feira tarde, faremos uma reunião da comissão e, na sequência, uma roda de diálogo para debater os instrumentos de gestão de recursos hídricos, inspirada na série Água em Pauta que fizemos sobre o tema e na nossa participação no ENCOBE nas jornadas de capacitação. Conto com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri